Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como colocar ou tirar um chip aqui do seu Moto G04, beleza? Primeiro passo, vamos precisar dessa chave que ela vem dentro da caixinha do celular caso você não tenha, você pode usar de outro celular ou um pedacinho de arame, um clipe desses de segurar folha, um alfinete ou algo parecido, tá bom? Então vamos pegar aqui essa ferramenta e aqui do lado esquerdo do celular, na parte de cima a gente vai colocar ela e empurrar até a tampinha pular pra fora Pulou a tampinha pra fora, vamos tirar a tampinha, beleza? E aqui agora a gente vai colocar o chip, tem dois lugares pra colocar chip aqui, ó Vamos colocar o chip, ele tem que encaixar aqui, ó Se não encaixar você vira ele e coloca de outra maneira Encaixou bonitinho, ele vai virado pra baixo assim, ó, tá vendo só? Então colocou aqui, vamos voltar a colocar a tampinha Tanto pra colocar como pra tirar, o processo é o mesmo Colocou o chip bonitinho aqui agora? Prontinho, já vai ter rede no seu celular E esse foi o vídeo, galera Se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like Se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos E me ajude a chegar a 500 mil inscritos E deixe o seu comentário que ajuda bastante com o engajamento do vídeo aqui no YouTube Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau